O coleção é esse nome Da Vista e de Fortin, Senhora, para todo o Brasil Amigo, eu sei que tu quer conversar Eu tenho um compromisso, eu atraso a minha trabalha Mas não vou dirigir, não gastou o ponto da Traz caixa, saquei que hoje ele quer dar trabalho A morena que eu quero tá em outra E isso pra mim não é nenhuma opção A mulher mais famosa que eu já olhei sem roupa Pra dar trabalho ao fígado, mais do que ao coração E como é que eu já juro? Eu sei lá, só sei que eu quero o bebê Então vamos se lembrar, pede para o garçom Descer o que tu tá sentindo É muita dor no coração Mas deixa o lado bom Amigo, eu falo por você E agora vem que você já entornou doce e tal E eu vou entornar mais doce e garçom Bota pra descer Bota pra descer, bota pra chorar O Gomes toca aquela da morena pra eu chorar Bota pra descer, bota pra chorar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra descer, bota pra descer, bota pra chorar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra descer, bota pra descer, bota pra descer, bota pra descer E agora vem que você já entornou doce e garçom